Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Pra quem não me conhece, eu sou Renan Negócio Quinte, pessoal Tamo aqui no Varte 2 e vamos jogar de DPS E vou tentar pela última vez, pessoal, testar aqui a Seu Jorge Mas dá tudo errado, pessoal, dá tudo errado quando eu vou testar ela Mais uma, tamo com um lendário motinha aqui A lenda, banido motinha E a Seu Jorge foi modificada, pessoal Deixa na tela o que aconteceu com ela, porque de cabeça eu não sei não Ela tomou nerf? Não sei, ela foi modificada Vamos ouvir uns caras falando que ela ficou melhor Mas não sei não Eu não vi nada no patch note dela É que eu também não ligo muito pra ela Então Eu tinha visto sombra Era o Winston Eu acho que no patch note anterior que ela mexeu em algo nela Ah, pode ser Anterior eu não vi não Aí O cara pegou a Junker Queen, gosta de jogar de Coisa contra Junker Queen Eita, pega Iludiu o cara Abriu o ponto Abriu Bora pegar, bora pegar Nossa, a Junker Queen tá muito miada Vou fazer essa Junker Queen trocar Daqui a pouco Acho que esse CMS eu já joguei com ele CMS Aham, pra descrever Eu matei o cara, nem vi Trava no TAB Junker Queen tá muito miada Eu não vou dar a cara não Porque tem um rosto lá atrás Mano, esse negocinho da Junker faz minha FPS cair Ah, eu vou morrer Esse circulozinho Manelzinho dela Ó O cara paradaço ali Vai ter que voar, não pode Não, ai, velho, achei o cara muito miada Fica muito miada aqui também Meu Deus, ele não morre nunca Nossa, mano, ficou todo mundo miada O Junker Queen Caraca, mano Tudo pocketário fica muito forte, mano Eu falo que fica quebrado, os caras ficam bravos comigo Tá maluco De gordão lá, velho Céu, tá bagaçando Se sou o Jorge agora A Marcel é um boneco bom, mano Só que o povo cisma que ela é healer Não, ela é bom Como quem tá lutando, né Pensa com você agora Porque tá um cara que não consegue dar umas balinhas É tipo a Yumi do LOL De crescer Eu não conheço, não É o mesmo pique da Marcel Tu gruda na pessoa e tipo Nem se mexe, só fica Nem se mexe Caraca, aí é pai, hein Políticamente nem se mexe Aí é pai, hein Amor, você tem que se esquivar, pelo menos, os bonequinhos Ah, então Se não é farmância, né, mano No Eita, eu te pego ainda Dá bem que tu vazou, né Porque eu ia morrer Ah, não, morri Não, morri Vou falar a real que ele pegou muito uma meia aqui Pega Mas não é o vídeo da Sr. Jorge Nada, mudança de plano Não, se eu morrer aqui E umas duas vezes eu troco daí Jogamos de Sr. Jorge Nos cinco minutos Jogamos de Sr. Jorge até morrer É, joguei de Sr. Jorge e se eu morri O vídeo acaba Não, morri Não, morri Tem uma batata Olha lá, pabio Taino, taino, taino e ainda é difícil acertar ela e a voz é tirando e não e ela quer me levar Ai, Mors, tô errando tudo Tem um cara aqui Sai daqui, Mors Tá cheio de vozinha aqui, mano Não sei de onde que tá me tirando Tem um aqui, ó Cadê? Ó Mano, pode ter morrido mais 20 vezes aqui já Muitos Já apareceu o jogador salvo umas 7 vezes já pra mim Caraca, a gente não tinha pegado o ponto ainda Não Temos lagado? Ah, não Dei um tiro no Um tiozinho aqui Não contou direito Às vezes tô vindo subindo na hora Tem muito merda aqui, Kiko, hein Vambora, vambora, vambora Ela tá vacilando muito, ela tá avançando demais Caramba É o time dela que não tá acompanhando também Boa, a Semeta tá tentando acompanhá-la Coitado Ai, morri Não deu Foi deletado Aí, ó Busquei agora Agora eu peguei a Junker Queen Eu pensei que a gente tava ganhando já Por isso que eu avancei muito Eu pensei, pô, vou avançar aqui, né? Bom, né? Ih, o Taron Ai, ferrou tudo A Juna, ela ficou no meio do ponto Eu não consegui pular pra ela Ai, perdemos o ponto ainda, mano Perdão Não, porque eu fui fazer aquilo A gente avançou muito Sim, sim Tá bom, bora pro próximo Eu custei um K já Achei que tinha buscado menos Eles estão com o Mercy também, né? Tão Bora pro ponto Tá muito medo de que cunha Mano, ela tá com muita cura também Não, vamos ver Ela tá muito miadinha, mano Caraca Ela tá com muita cura também Tá, mas você virou bem Eu não sei Tipo, a hora certa Taca o raiozinho laser dela Às vezes eu ataco um pouquinho Antes de poder eliminar os caras Ah, quando eu tiver miado Não, é que tem uma matemática ali, né? Tipo, ah Em quantos por cento ali Vai dar tanto de dano, tá ligado? Ah, eu achava que se, tipo Tá 70, dá 70 de dano Ah, é assim? Eu acho que é Pode que Eu não sabia, não Dá um pezinho aqui, né? Ah, ela vem pra cima de mim Ah, não, ela tá muito doida Ela foi vazada aqui Ah, ela me pegou ainda Bem, bem onde que eu tô Não, eu vou morrer Não, 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 não De boa, de boa Nossa, eu só dei ult pra isso Mano, eu vou trocar aqui, velho Na moral Eu vou pegar uma meia Vou pegar uma meia Pessoal, o vídeo do... O vídeo da São Jorge Acabou, mano Agora é o vídeo da meia Joguei Escaljone até onde deu É que se fosse outro tanque menorzinho Tava mais de boa Mas era muito tiro nela, velho Ela era muito magrelona Gosto de um gordão Aí era fácil acertar tiro Opa, que eu gosto de jogar contra gordão, tá? Né? É fácil acertar tiro neles Agora eu venho aqui, ó Blau Cheio de coisa aqui, mano Aí Boa, levada, levada Mano, eu não gosto de dar busher pra meia, mano Prefiro ficar curando Peguei mais pra tampar ela Tem que levar essa morte, velho Não, tipo assim A meia, como ela fica muito perto Eu acho que ela toma muito dano Ah, isso é verdade, isso é verdade Mas acho que deixa ela parrodona Ela vira um tanquezinho de guerra Então, mano Descobri que o gelo dela Quando tu atira Ele forma ult também Como assim? Tipo assim Se tu vira gelo E atira no teu gelo Tu forma ult Se eu vira um gelo? Se tu vira gelo Aí um time inimigo atira No teu gelo Quando tu tá transformado Aí você forma ult? Você forma ult Ah, você não sabia não Pelo que eu vi, né Eu vi um cara falar Mandute rapidão Fazendo isso Pode crer no CBDC não Pode ser fake news, rapaziada Pode ser fake news Se não for também Vou botar o suporte Dá pra levar eles, hein Bota eu acertar Os picolé Ai, velho Tá meada pra caramba Vou botar aqui Nossa, nossa Que ele como eu Ai, mano Pode ter morrido Uma 10 vezes Essa velha Ih, pegaram o faro Não aguentaram Pegaram os hard counters Eu morri Não morri não Não, velho Deu o resto Eu tenho hoje Qual a coisa aumentou Se não der Eu tô no meio dos três Aqui Vai salvar Nice Aí, boa Nice Levei, levei, levei Ih, tampei O meu soldado Uai, não tô vendo nada Tem muita coisa acontecendo Aí Nice, nice Eu salvou Olha aí Foi rainha com rainha Foi soldado Ah, o cara copiou a meizinha Mano, que safado Copiou O cara não tem Secretividade Bora Pior que a fara dá muito dano Pra caralho, cê louco Bom que o time Tank deles não troca A gente perdeu 3 ult nessa fight Ai Tô quase lutando aqui Vou botar, na real Eu tô fugindo da rainha Como que eu sei que vai ajudar Não A fara tá muito merda Eu levei a fara Ai, mas o cara me levou Ele vai dar um res em alguém Mano, é bom Tank morreu? Não Tá com a rainha Cara, é bom ter levado pelo menos um, mano Eu levei dois Ah, Kriko tem ult Ah, velho Eu tô na deles Kriko Puta, Kriko Eu queria que o soldado matasse alguém, mano É, ele matou Matou Leva essa mercy Nice, que ele jogou muito Tameada a mainzinha Tamei, tameada, levei Vai morrer ninguém, filho Vai morrer ninguém, filho Para Olha essa praga, velho Já deu ré de novo Meu Deus do céu Foi um ano pra levar essa mainzinha E vai lá e dar res Ai, mano Eu não queria que o meu tank Tivesse feito algo nessa partida Consegui dar res Será que vocês conseguem segurar? Meu Deus, eu tô morrendo do quê? Ah, tá a moira Me subando Nice, nice Levou a mercy Nice, mano Acho que vocês conseguem Acho que vocês conseguem Só mais três A moira não sabe se ela me dá dano Se ela cura Já era, já era Já era GG Vencemos, rapaziada Vencemos nada Ai, agora vencemos 35 barra 3, tá? Aí, ó Fala da lenda Dá essa aí, pessoal Tentamos jogar de seu Jorge Mas, né O counterwatch ali Fala mais alto Né? Não motinha Tá na lenda do motinha Jogando de Soljana até onde deu É De resto é counter Esse cara não troca Essa Junker King, mano? Não troca A armazinha de Jade, né, mano? Então Então é isso aí, pessoal É, mas se eu tiver Essa skin também É legal só com ela, hein? É linda, mano Rapaziada, é isso aí Tamo de uma 3 aqui, mano Dá pra pegar um de uma 2 Talvez até Então é isso aí Valeu, Luiz Valeu, Gu Valeu... Ai, o Gu tá na calc também Valeu, ai, Gu por ser sub Valeu, Snowzinha também Então é isso aí, pessoal Beleza? Fui, 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 fui Fui